Ok pessoal, boa noite. Bom dia, essa é a palestra para a gente aprender como é que funciona o DirectX ou o DirectX e como é que a gente pode usar ele para criar jogos de fato do nível do Bayonetta. Essa palestra, acho que é a primeira vez que ela é feita que eu conheça, porque ela é algo difícil. Se vocês estão aqui, vocês sabem o que é o DirectX, vocês estão interessados, vocês são um público bastante restrito. Mas a minha função aqui é pelo menos introduzir um pouquinho dessa tecnologia para vocês. Não dá para falar tudo porque ela é algo imenso, é muito sofisticado, é muita coisa, mas que pelo menos vocês consigam, com o conhecimento que vai ser visto aqui, consigam trilhar seu próprio caminho para de fato tentar fazer algo mais sofisticado com essa tecnologia. Isso é um pouco sobre mim. Eu tenho uma empresa de games, eu já atuo bastante nessa área de desenvolvimento de games já há alguns anos e sei se há alguns contatos meus que eu vou duplicar ao final, depois a gente conversa. Essa é a ideia da palestra. A gente tem aí uma hora, uma hora e meia para discorrer sobre esses aspectos e é difícil. Mas a gente vai tentar passar por tudo isso. A ideia é cobrir o básico e especificamente falar um pouquinho, vamos dizer assim, da parte interna do Windows, o que pouca gente conhece, que é necessário para você criar um jogo de alto desempenho. Falar um pouco das APIs básicas de DirectX, que você vai encontrar por aí quando você for estudar sobre DirectX. E claro, um pouquinho sobre shaders. É importante falar que eu não vou me aprofundar em nenhum desses aspectos, porque não dá tempo. Mas a ideia é o quê? É eu quebrar um pouco da dificuldade inicial que vocês têm, caso algum de vocês queiram se aprofundar em algum desses elementos. A ideia é mais quebrar barreiras, quebrar o impacto inicial que o DirectX joga na sua cara. Eu preciso saber um pouco do perfil de vocês. Quem já faz games aqui? Quem é desenvolvedor? Quem sabe ser? Legal. C ou C++? C Sharp não é tão... Mas vá lá. Vá lá. Tá, eu tenho que falar isso porque não é para facos. Essa palestra vai ter códigos horríveis em C e C++. E algumas pessoas se chocam, às vezes, em ver código em C. Então, se você tem medinho, eu peço que fique comigo um pouquinho. Eu vou tentar fazer as coisas bem passo a passo. Vou pegar a sua mão e vou te levar junto a essa descoberta. Se você se garantir, a gente vai ficar legal. Ok? É complicado, é chato, mas eu vou tentar mostrar a vocês porque os grandes jogos são feitos em DirectX e não em qualquer outra coisa que vocês venham usando para criar jogos. Por que é que é bom a gente conhecer? O foco aqui não é que você vai pegar C é o jogo que está sendo feito em C Sharp, sei lá, por exemplo, e migrar loucamente para DirectX em C. Não é essa a ideia. A ideia é conhecer como a coisa funciona. Porque tudo que você vai usar para criar jogos é ou é baseado ou é derivado do DirectX. Então, a gente vai conhecer alguns porquês de como é que a parte interna de um aplicativo desse tipo para Windows funciona. Ok? Pode me interromper em qualquer momento. Pode levantar a mão que a gente já vai fazendo uma coisa mais legal. Então, vamos lá. O DirectX é bem antigo. Ele surgiu, acho que em 97, eu acho. Na verdade, existiu. O primeiro DirectX ou DirectX foi o DirectX 2. Não existiu um DirectX 1 inicial, na verdade existiu, mas ele era uma coisa muito interna do próprio Windows. Ele não é só usado para jogos. Eu vou deixar uma coisa aqui bem clara aqui. A ideia dele é, de fato, ter acesso rápido a dispositivos quando isso era um problema, quando não existia o plugin play, por exemplo. Se você é do Windows 95 para cá, você não entende isso. Mas se você é do 95 para trás, você vê que foi uma evolução fantástica. Tem muita coisa que vem evoluindo com o DirectX, mas em especial, a partir da versão 9, a gente privilegiou bastante o programador em HLSL. HLSL é uma linguagem para criação de shaders. Então, olha só, você vai ter que saber C, ou C++, e também HLSL. Então, eu vou dar um curso de nenhuma das duas aqui no momento. A ideia é só mostrar como é que é o jeitão da coisa. E como é que suas APIs funcionam dentro do Windows. Não vou me ocupar muito sobre isso. Isso vocês conseguem ver na internet. Mas, para o nosso foco aqui, nessa palestra, DirectX é igual a gráficos de alta performance. Ponto. Ele não é fácil de usar, ele não é fácil de portar, ele não é fácil de depurar. O negócio dele é desempenho. Ponto final. Graças a isso, ele tem aí alguns problemas inerentes à plataforma. Todas as grandes engines são baseadas ou derivadas em implementações do DirectX. O que é que ele faz, fundamentalmente? Ele vai te dar um API de programação, para você trabalhar com elementos 3D e vídeo e imagens. Essa é a cara inicial que você vê em qualquer jogo, qualquer aplicativo de alto desempenho. Mas não é só isso. A parte da versão 9, ele também te deu uns APIs legais para trabalhar com 2D. É o chamado Direct2D. E com fontes, com texto, que é chamado DirectText, ou DirectWrite. A função deles aqui, não é nem tanto para jogos, mas sim para criar experiências mais complexas. Esses caras hoje equipam o Xbox 360, o Windows Phone, qualquer aplicativo baseado em Windows, que tem uma experiência de usuário mais elaborada do que uma simples interface para Windows oferece para o usuário. Então, o software do Zoom, jogos locais. A própria interface do Windows, a partir do Vista, é feita em DirectX. Quem tem em mente que a API não é só para jogos. Mas é claro que, fundamentalmente, já que ela dá todo esse recurso de sofisticação em termos de gráficos, é ideal para jogos também. Bom, o DirectWrite, ele permite que a gente crie aplicativos desse tipo. Onde você tem uma experiência de leitura mais sofisticada, mais elaborada. Com fontes bem desenhadas, bem contrastantes, com as ajustes entre elas, bem perfeitos. Essa coisa mais elaborada de tipagem. Isso vem com a evolução das próprias GPUs. O DirectX, ele acompanha o que acontece nas GPUs. Então, é muito comum você ver, tal placa de vídeo é DirectX 11, DirectX 10, sei lá o quê. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o fabricante de hardware implementou lá dentro dela, em hardware, APIs do DirectX. Então, se o formador do DirectX manda desenhar, sei lá, um triângulo, por exemplo, isso vai ser feito em software, se sua placa é DirectX compatível. O hardware vai desenhar para você o triângulo. É uma coisa implementada no chip dessas placas. O fabricante evolui esse código dentro das placas, ao longo do tempo, tá? O DirectX acompanha isso. Há um trabalho de parceria entre a Microsoft e o fabricante de hardware, para que as coisas andem em conjunto. Por isso que é sempre bom, se você é um gamer pesado, um gamer hardcore, você está sempre acompanhando as evoluções das suas placas de vídeo, junto com o DirectX. É uma coisa comum, que é já para que caso o jogo use o DirectX 11, ele consiga aproveitar o hardware da sua placa, o DirectX 11, você tenha os melhores gráficos possíveis naquele jogo, naquele ambiente, sem que o programador tenha que se preocupar com isso. Você é usuário, é que vai ter que pagar para uma placa mais nova. Outra coisa que o DirectX faz, que às vezes é um pouco esquecido, é que para o Windows, toda a camada do DirectX, é como se fosse um serviço à parte. Então imagina que, quando o Windows quer desenhar um veículo 3D com alta qualidade, ele chama um serviço do DirectX para desenhar aquilo para ela. Ele é um elemento dentro do SEO, o Windows. Esse elemento não precisa estar dentro da sua máquina. Ela não precisa ser a sua placa de vídeo local, que está na sua placa-mãe. Ela pode ser um serviço remoto. Então é bastante comum, se você tem uma máquina pouco potente, mas você tem uma rede muito boa e acesso a hardwares de renda muito sofisticados, você pode usar esses hardwares remotos sem fazer nada no jogo. Isso permite que, por exemplo, eu tenha servidores que renderizem o jogo para mim e mandem para mim o que eu feria no meu monitor se minha placa tivesse aqui dentro. Isso é o que a gente chama hoje de cloud gaming, ou fazer com que o rendering do jogo ocorra em uma máquina que não é minha. Eu posso ter um hardware barato, conectado a um hardware fantástico de renderização, via uma rede e consumo o conteúdo de jogo sem que eu, programador do DirectX, tenha que se preocupar com isso. Outro pessoal que usa isso, é o pessoal que faz softwares de tipo de rendering, tipo Lightwave, Softimage, softwares de rendering de vídeo, eles também usam um recurso desse tipo, baseado no DirectX. Tudo o que a gente vai ver aqui, pode ser usado tanto para rendering local, nessa máquina aqui, quanto em rendering externo, com a RenderFarm, baseado no Windows 7 2008. Ok? Bom, os PN3 acabaram por aqui, tá? De agora em diante, a gente vai começar a ver como é que a coisa se comporta. Vocês podem me interromper o tempo todo, tá? A gente vai ver muito código. A chance de eu errar algum código aqui é altíssima. Então, eu tenho uma cola de código que eu vou tentar fazer ele passo a passo. Se eu ver que está demorando muito, eu já tenho alguns passos já pré-fabricados. Eu vou adicionando código, a gente vai discutindo sobre eles, e vou falando um pouquinho como é que a coisa vai evoluindo. A gente vai começar do nada, até chegar a um rendering texturizado na tela, somente em C puro. E aí a gente vai explorar um pouquinho dessas APIs ao longo do tempo. Ok? Então, tudo começa com o Hello World. Eu vou abrir aqui o meu amigo... Mouse. Ou Visual Studio. Esse Visual Studio aqui vai ser um Ultimate. Você não precisa de versão Ultimate, tá? Que ele é para, tal. Você pode baixar aquela versão gratuita, que é a mesma coisa. Cada Visual Studio muda um pouquinho para cada usuário, tá? O meu tem algumas peculiaridades, mas tudo o que eu vou fazer aqui, você pode fazer no Visual Studio Express, gratuito, você baixa por aí. Ok? Então, antes de mais nada, vamos criar um novo projeto. Eu uso várias linguagens aqui, tá? Vou usar o C++. Mas o E32 puro. Nenhuma classe, nenhum apoio e nenhum software extra vai ser usado. Vou chamar de... AppCp. Feito isso, ele me passa para o assistente dizendo, tá? Legal. Tem um monte de coisas que você pode fazer em o E32. Tá? Que é a API padrão do Windows. O que você quer fazer? Bom, eu vou dizer para ele que eu vou querer uma aplicação Windows normal. Essa aqui tem uma janelinha, um íconezinho e tal, um aplicativo normal. Não vou usar nada. Vou completar. Ele vai moer aí e vai criar um código para mim. Isso aqui é coisa minha, ignorem. Bom, dá para ver? O que é que ele criou para mim? Ele criou para mim um projeto contendo alguns arquivos fonte e alguns arquivos de cabeçalho. Em C, as coisas são divididas em... Você tem um arquivo que contém assinaturas de funções. Que é esse .h aqui. Vê se tem uma coisa aqui, não tem nada. E você tem outro arquivo, os CPPs, que contém de fato o código. Ok? Imagina que isso é coisa do C, ninguém vai discutir sobre isso. Tá? Esse código aqui, todinho, faz o seguinte. Mandei rodar. Ele compila e é isso. Essa é a aplicação nativa do Windows. O que é que ela tem? Ela tem aqui um menu inútil e tem uma tela de about, igualmente inútil. Tá? Isso aqui, todinho, é criado com isso aqui. Além desses arquivos aqui a mais, que é chato. Tá? Ele cria algo muito prolixo, pressupondo que você vai criar um aplicativo Windows com janelas e tal, que não é o nosso caso. Tá? Um game não tem janela. É renderizar as coisas e você morreu. Não tem trade about, menu, não tem isso. Tá? Do modelo do Windows. Tudo é feito em elementos gráficos e visuais mais sofisticados. Então, eu vou esquecer isso aqui. Eu vou criar um outro projeto agora, chamado de MyGameCPP. Mesma coisa, mesmo assistente. Só que agora, eu vou querer um projeto vazio. Vou começar do zero, bonito. Tá? Um projeto vazio, como o nome diz, não tem nada. Só as pastinhas legais. Ok? Todo aquele escarcel de código, eu vou pegar aqui minha cola, eu vou adicionar aqui um novo arquivo. Um arquivo aqui, CPP, chamado main. Que vai ser o arquivo que a gente vai trabalhar. A ideia é fazer tudo dentro desse arquivo, para não complicar muito o projeto e sei lá o que. Por fim de tempo, eu vou copiar um códigozinho aqui, que a gente vai conversar sobre. Esse código aqui, faz o seguinte. Ok? Uma janela, padrão do Windows, sem nada. Mas eu posso maximizar, minimizar e fechar. Tudo bem? Vamos agora passear um pouco, em como é que o Windows funciona. Todo aplicativo Windows, qualquer aplicativo Windows, ele tem uma função de entrada. Lembra do... Quando você trabalha com o modo console, em C Sharp, em Java. Tudo tem uma função main. Que é o entry point, é onde o programa começa. Em Windows, o main chama WinMain. Não se discute também porque é que é WinMain, mas é WinMain. O WinMain é o ponto de entrada de um aplicativo Windows nativo. Ele recebe aqui um monte de parâmetros que o Windows passa para ele, dizendo como é que ele, o Windows, quer iniciar aquele aplicativo. Não vou discorrer sobre eles, mas basicamente eles dizem se vai ser uma instância nova, se vai ser uma cópia, se o usuário passou algum ano de comando, se vai dar maximizados, um monte de coisa. Não os endereço por enquanto. O WinMain, a função dele basicamente é criar uma janela. O Windows tem esse nome. Windows? Porque tudo no Windows é uma janela. Tudo. Um botão, um iconezinho, um item de menu, um botãozinho lá, uma caixa de texto, um listbox. Tudo é uma Windows. É por isso que o Windows tem o nome Windows. Acredite nisso. Então, a minha função aqui no WinMain é criar uma Windows. Criar uma Windows é feito, usando a API do Windows, createWindowX, que cria uma janela. Toda janela tem um identificador, um apontador. No caso aqui no Windows, a gente chama este handle. É um manipulador, é uma instância da janela. Esse carinha aqui. Ok? Cada janela tem um jeitão. O jeitão é o ícone, a borda, se vai ter maximização ou não, assim por diante. Esse jeitão, em Windows, é uma classe. Essa classe é esse carinha aqui. Bizarro, né? Mas é assim que funciona. Depois eu criei a função, a janela. Show o Windows. Joga ela na tela. E aí vem o mais bizarro. Que é esse carinha aqui. Tudo bem até agora? Isso aí é o laço de mensagens. Que é o seguinte. O Windows, ele é um ambiente orientado a eventos. Então, coisas acontecem, eu sou avisado disso. Tá? É um evento. O usuário apertou um botão. O usuário fechou o aplicativo. O usuário maximizou. Sei lá. É eventos. Um evento no Windows é uma mensagem. Tudo bem? Esse laço aí, é o laço que fica o tempo todo, vendo se o Windows me mandou uma mensagem. Se ele me mandou, eu vou e faço algo com essa mensagem. Nesse caso aqui, toda janela tem uma função que é chamada quando chega uma mensagem nela. Que é esse cara aqui. Tudo que ele faz aí é o seguinte. Chegou uma mensagem de destroy, que é feche o aplicativo. Eu digo para o Windows, olha o Windows. Pode fechar. Manda a mensagem de kit. Kit, essa aí. E aí, esse laço aqui se encerra. Eu retorno para o Windows. A forma como o usuário mandou fechar o aplicativo. Entendeu? Todo aplicativo, qualquer aplicativo Windows, qualquer, criado em qualquer tecnologia, qualquer plataforma, qualquer linguagem. Faz isso. Só que você não defende isso. Mas é isso que é feche lá para o dock. Ok? 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 Tranquilo mesmo? Ok? 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 Então, eu sei que é um estranho. Ok? Se você for criar jogos, você não precisa se preocupar muito com mensagens, classes, ok? Você faz isso uma vez na vida, morreu. É sempre esse jeito. Então, é copiar isso, colar, para eu ver, se não tiver saberes, não sei se como a coisa funciona, tá, é tranquilo. Ok? Vamos agora ver o Drag 3D. Drag 3D é a parte do Drag X que mexe com 3D. Ok? Vamos focar nele, que é nele que está a maior parte dos problemas que a gente encontra com o Drag X ao longo da vida. Voltando aqui, se eu vou trabalhar com o Drag X, a primeira coisa a fazer é configurar o projeto para apontar para as bibliotecas do Drag X. Tá? Isso é uma coisa comum, quem trabalha com C. Então, vamos lá, propriedades, diretórios que o Visual Studio vai procurar. Então, eu tenho um diretório para os pacotes que definem as patópolis para a função. Eu vou incluir aqui, quando você baixa o SDK, ele se instala aqui ó. Ok? Essa pastinha aqui tem o SDK do Drag X. Essa pastinha aqui tem os arquivos .h de inclusão da biblioteca do Drag X. Então, vou colocar isso aqui para ele conhecer. E aqui, as bibliotecas. Mesmo lugar. Lib X86, já que eu estou criando no aplicativo 32 bits. Ok? Ok? Ele vai entender, agora, o que eu quero fazer com o Drag 3D. Tá? Vou pegar aqui minha cola. Cadê ela? Minha cola, 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 cola. Essa cola aqui me dá, vamos dizer assim, me lembra o que eu tenho que fazer em termos de código, já que eu sou incapaz de decorar tudo isso aqui. Ok? Mas vamos devagar, vamos passo a passo. A primeira coisa a fazer é incluir os pacotes do Drag 3D, no nosso caso aqui. Esses carinhas aqui, dizem que esse código aqui, agora, pode usar as APIs do Drag 3D. Isso aqui inclui a definição das funções, isso aqui inclui o código, a implementação das funções. Tá? É o jeito C de fazer um use em C Sharp ou um include em C++ ou algo desse tipo. Ok? Depois, o meu laço de jogo, meu laço de mensagens, vai ter que fazer algo um pouco mais elaborado do que só esperar o usuário apertar o destroy pra fechar a janela. Esse cara aqui... Ops, cadê? Esse cara aqui vai fazer o seguinte. Ele vai ficar num laço sem fim. Todo jogo é um laço sem fim até que o usuário feche o jogo. Procurando mensagens, tá? Até que venha um kit. Se vier um kit, ele sai e encerra o jogo. Enquanto não fizer isso, enquanto não vier um kit, ele vai render. render. Render, pra quem trabalhar com jogos, é o ato de fazer tudo e jogar na tela. Tudo é ler o teclado, tocar uma música, desenhar alguma coisa. Tudo. É fazer o que, de fato, o jogo tem que fazer. Então, ele vai ficar em laço o tempo todo, render, 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 o tempo todo. O tempo todo, N vezes por segundo. Lembra daquele conceito de que tem muito em game. Tal game roda a tantos quadros por segundo. Já viu isso? É isso. Ok? Se isso rodar a 60 quadros por segundo, o jogo roda a 60 quadros por segundo. É por isso aí. Ok? Render não existe ainda, a gente vai criar depois. Bom, depois, eu vou ter que criar aqui alguns objetos necessários ao Direct 3D. Esses três caras aqui. Como é que funciona um jogo em DirectX? Primeiro, eu preciso saber quem vai fazer o trabalho. Quem é o device? Quem é o hardware que vai renderizar? Esse cara lá, o device. O device, vamos dizer assim, ele aponta para a placa de vídeo. Pode dizer isso. Ok? Depois, o render target é... Onde é que vai sair a imagem que eu vou renderizar? Na tela, obviamente. Mas que tela pode ser remota? Ok? Ele vai dizer isso. Esse Swap Chain aqui, desde o seguinte. Legal. Todo jogo, para manter uma taxa de quadros consistente, ele usa uma técnica chamada Back Buffering. Que é... Enquanto eu estou exibindo alguma coisa na tela, eu estou desenhando algo em outro lugar. Então, imagina. A placa de vídeo. Ela vai começar a desenhar na tela os pixels. Ok? Lá na velocidade X. E quando ela está fazendo isso, ao mesmo tempo, eu estou aqui por baixo, criando outra tela. E fico trocando. Troquei, começo a desenhar, estou criando outra. Acabou aqui, eu jogo a outra. Uma animação de tela por vez. É assim que funciona um jogo para dar a ideia de animação. As coisas se movem, não por pedaços, mas toda a tela muda o tempo todo. Esse esquema de desenhar na tela, desenhar na memória, vamos dizer assim, e trocar, chama Swap Chain. Então, eu estou o tempo todo na tela, na memória. Acabou, troca. Desenhando, acabou, troca. Desenhando, acabou, troca. Tantas vezes por segundo. Quanto mais rápido, mais suave é a animação. Swap Chain, cadeia e troca. Eu posso ter vários carinhas desse, desenhando aqui embaixo. Fazer uma fila com eles. No nosso caso aqui, a gente vai usar somente dois. O que vai estar na tela e o que vai estar na memória. Eu vou ficar trocando eles automaticamente, o tempo todo. Ok? Esse Swap Chain é o cara que faz isso. Todo jogo, qualquer plataforma, qualquer tecnologia é desse jeito. Tranquilo? Continuando. Eu vou criar alguns métodos. Para fazer o trabalho. Vai ter um método que vai inicializar tudo. Que é esse cara aqui. Vai ter um método que vai, vamos dizer assim, liberar tudo. Lembra que o JackX, ele é um serviço do SEO. Então, eu vou dizer, olha SEO, eu vou querer usar agora. Aí eu uso o meu jogo e tal. Quando acabou o jogo, eu digo, olha SEO, não preciso mais. Toma aí. Esse Clean vai fazer isso. E o Render, que de fato vai desenhar o jogo. Ok? Dentro da função da janela, na hora que eu jogar a janela na tela para o usuário, usando o Show Window, eu vou chamar o Winit 3D. Então, imagina, eu rodei, joguei a janela, nesse momento, começa o Direct 3D naquela janela. Tá? E claro, quando eu fechar o aplicativo, ou seja, quando esse cara acabar e for retornar, antes disso, eu vou limpar tudo. Vou dizer, legal, vai fechar, beleza Windows? Pode liberar aí o DirectX. Esse cara vai fazer isso. Ok? Vamos ver agora quem são esses caras. Esse cara aqui vai inicializar o Direct 3D. Olha que lindo. Como é que funciona? Você tem que dizer o que é que você quer do device, como é que você quer desenhar, e como é que você quer apresentar isso na tela, que tela seja essa. Então, isso aqui me diz, como é que eu vou querer usar o meu Swap Chain, que cor eu vou usar, qual a janela que eu vou usar, se vai ter Multisample, ou seja, o Antalyzing, que nível vai ser, parâmetros de apresentação do Direct 3D. Esses são os mais comuns. Eu vou jogar ele sem ser full screen. Depois, isso aqui cria o Swap Chain, cria esse cara que vai fazer essa mudança. Essa mudança é feita da seguinte forma. Eu tenho a tela, que é o meu target, e eu tenho algo em memória que vai ser jogado no target. Essa coisa de memória é o que a gente chama de backbuffer. Então, aqui eu crio esse backbuffer, essa coisa que vai ser jogada na tela depois. Eu digo que esse backbuffer vai ser o meu render target inicial, que eu vou primeiro desenhar nele e depois jogo na tela. E aqui eu crio o meu viewport. Qual é o tamanho do meu render target, do que eu vou jogar na tela. Como é que vai ser isso naquela janela, por exemplo. Em que posição, que tamanho e assim por diante. Estou usando aqui uma resolução SVGA. Eu digo que o meu viewport vai ser esse. E aí, pronto, o Direct3D pode rodar. Eu já tenho a placa, o device. Eu já tenho aonde eu vou jogar aquela janela. Eu já tenho o backbuffer, que é onde eu vou desenhar. Falta fazer isso acontecer. Tudo acontece no render. O render faz o seguinte. Primeira coisa, ele vai no device limpar tudo. Tem uma sujeira aqui, limpa. Aqui você faz coisas, nesse backbuffer. Depois diz, tá legal. Swap chain, pega o que eu fiz, joga na tela. Lembrando que esse render, que vai ser chamado o tempo todo, o tempo todo eu vou fazer limpa, joga na tela. Limpa, joga na tela. O tempo todo. Então, tudo o meu jogo tem que acontecer aqui dentro. Quem vai ver um pouquinho depois como acontece. Por fim, eu vou querer limpar tudo. Liberar o Direct3D. Que é esse carinha aqui. Basicamente, se eu ver em full screen, ele volta para o estado normal de janelas. E chama o release, ou seja, a liberação do swap chain, do backbuffer e do device. Só isso. E aí o Windows fica livre para usar isso e outra coisa. Tranquilo? Vamos rodar. Se tudo deu certo... Esse código faz isso. Tá? Pouca coisa, claro. Mas está preparado para eu empurrar na boca de vídeo um monte de textura, vértices, polígonos, efeitos, um monte de coisa. Posso empurrar nela agora que ela vai fazer o que vai fazer. Por enquanto, a gente não faz nada. Eu posso... Apareceu uma tela azul aí? Porque eu estou limpando o target usando uma cor. Esse tipo aqui cria uma cor, o tipo cor, no Direct3D. Isso aqui é o elemento R, G, B, Alpha da cor. Então, sei lá. Se eu botar um aqui, por exemplo. Vou jogar mais vermelho na cor. Ficou rosa. Pensei por diante. Vamos deixar azul que rosa é muito verde. Ok? Perguntas? É hora de parar agora. Fala. Cadê o microfone? Dá para fazer o microfone? Vai que eu tenho que abrir água. Oi. Sobre o game loop, como é que você faz para... Sobre o quê? Sobre o game loop, como é que você faz para regular a velocidade de cada máquina? Uma máquina vai rodar mais rápido, outra mais devagar. E o jogo também vai ser influenciado por causa disso. Vou perguntar. O jeito que está ali, aquele laço de mensagens é chamado o tempo todo. Ele vai a 100% de CPU. O tempo todo, tá? Não é o recomendado. Porque às vezes você não precisa 100% de CPU, ok? O mais comum é você ter um controle de tempo. Você define lá. Você vê, vamos dizer assim, quanto tempo foi que eu levei para desenhar o último frame. Se eu levei tanto tempo, eu posso fazer um descanso para voltar tanto tempo depois e desenhar outro frame. Tá? É algo mais elaborado. Mas, fundamentalmente, é chamar render quando eu quiser e não enlaço o tempo todo. E aí tem técnicas de controlar esse tempo como você quiser. O que você não pode é, imagina que você está dando muito tempo no frame. É para ser desenhado em meio segundo, tá em um segundo. Você pode reduzir a qualidade para ter mais CPU. Você pode, sei lá, tirar recursos da placa que você está usando. Iluminação e tal, para que o tempo de frame fique menor. E ter a taxa de quadro que você precisa. Mas isso aí é algo mais sofisticado, ok? Mas imagina que tudo se resume a chamar render na hora certa. Ok? O nosso jeito aqui é chamar render o tempo todo, tá? É 100% de CPU o tempo todo. Alguém mais? Vai lá! É, dentro do render a gente precisa otimizar o máximo possível para não ter delay no jogo, certo? Certo. Por que eu preciso dar um clear na tela se eu vou desenhar em cima dela depois? Eu não posso já atropelar o desenho anterior só desenhando em cima? Vou perguntar. Quando você faz o swap chain, o que é que ele faz? Tem algo na tela, tem algo na memória, certo? Ele troca. Ok? Então, o que estava na tela, está aqui ainda. Se você quiser desenhar de novo, você desenha por cima. Mas claro, por exemplo, vamos supor que seu jogo seja, eu desenho um background imenso e algo por cima. O ato de desenhar um background imenso já apaga o que estava por baixo, certo? Se for assim, beleza. Mas imagina que o que estava na tela vai para cá de novo. Se você desenhar de novo, você desenha por cima do que estava lá antes. Ele não limpa sozinho. Tá? Então é por isso que tem que limpar o tempo todo. Limpar ou, vamos dizer assim, inicializar de alguma forma. Pôr um background, sei lá, alguma cena, alguma coisa. Tá? Daquele frame. Senão ele vai jogar por cima. Só por isso. É que por questão de desempenho, ele não limpa que para não fazer limpeza de memória. Só isso. Ele deixa para você decidir isso. Se seu jogo já faz o background o tempo todo, você não precisa dar um clear. Ok? Só por isso. Você disse que ele trabalha principalmente no processador, certo? Certo. Na hora de gerenciar a memória do buffer. Para onde que vai? Para a memória geral ou ele vai direto para a memória de vídeo? E se tem como eu controlar isso? São coisas diferentes, tá? Nesse momento aqui, o Windows está controlando isso. Então é tudo em RAM. Depois ele vai ver, usando a placa de vídeo. Mas ele faz isso. Aí eu vou apresentar o shader. É tudo em GPU. Ok? Vamos chegar lá. Mas, nesse momento, tudo ocorre na CPU, na memória da placa-mãe. Ok? Deve ser bom ali. Ok? Beleza? 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 Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o shader. Shader é como se fosse, no resumo imenso, código que roda na placa de vídeo. Lembra aqui da história da GPU e tal? Você tem CPU, você tem GPU. Tudo bem? O que a gente fez até agora foi código em CPU. Que é legal e tal, tem um desempenho, mas uma CPU não é muito boa para fazer coisas de gráficos que mexem com muita coisa pequena ao mesmo tempo. Eles vão fazer coisas que fazem cálculos ou operações de comparação e tal. A GPU é mais elaborada para trabalhar com elementos que a gente precisa em gráficos 3D. Essa coisa de usar a GPU para fazer algo que eu queira e colocar na tela, implica necessariamente em criar um shader. Shaders são uma coisa à parte, tem uma linguagem de programação à parte, são técnicas à parte de como criar shaders. Mas, fundamentalmente, todos eles trabalham com o que a gente chama de rendering pipeline. O que é que é isso? Vou jogar um frame na tela. O que é que ele faz? Ele pega os meus vértices dos meus objetos, joga lá para esse rendering pipeline. Esse cara é alimentado com um código e um shader. Ele pega esse shader, usa como input os meus vértices, faz alguma coisa e cospe um resultado final. Quem faz isso é a GPU. Quanto melhor a GPU, mais código eu posso rodar nela, mais efeitos legais eu posso criar. É por isso que, quanto mais GPU, quanto mais memória na GPU, mais gráficos, mais efeitos, mais por isso. Graças a esse rendering pipeline aí. Legal? É assim que funciona na sua NVIDIA lá dentro. Tudo bem? A gente tem dois tipos de shaders para trabalhar. Tem um shader que trabalha pixel a pixel. Chama de pixel shader. Ele vai ponto a ponto na tela fazendo algo. A gente tem um outro tipo chamado vertex shaders, ou shader de vértices. Shader, vamos dizer assim, matemático. Ele vai em cada vértice do seu polígono fazendo alguma coisa. Todo mundo sabe o que é um vértice, né? Lembra de tecometria, álgebra linear, serve para isso, tá? Ok? Então, um vértice, ele define um ponto na tela e uma direção. Então, ele vai em cada carinha desse, aplica uma função matemática, sei lá o quê. Em cada polígono, você alimentou ali para ele, para dar algum efeito qualquer. Tudo bem? Não vamos aprofundar muito. Apenas imaginem que é assim que funciona. O pipeline faz um monte de coisa, tá? Ele tem um monte de etapas para fazer isso. Você, programador de shaders, usando DirectX, você pode controlar o pipeline. Você pode ver para a placa de vídeo, olha a placa de vídeo. Não faz assim, faz assim. Primeiro faz isso, depois faz isso, gera uma imagem, faz isso com ela, depois faz isso, e aí sim, você joga na tela. Tá? Você tem controle de efeitos especiais, você pode usar fazendo um controle desse pipeline aqui. Basicamente, ele vai apoiar sobre a geometria, sobre os vértices, sobre os pixels, cria imagens, faz um monte de coisa, até gerar a imagem final. Por exemplo, você vai fazer aquele efeito de neblina, fog. Você faz todo o mapa, desenha, depois joga por cima um efeito, quando você pega aquela pixel e dá uma distorcida daquela, vai ficar aquela coisa bem dublada. Pixel, pixel, na cena inteira. Quem faz isso é o pipeline. Primeiro desenha, depois joga por cima aquela coisa esfumaçada e joga para o usuário. Ok? Pipeline é isso aí. Um exemplo de vértices é mais ou menos isso. Eu posso pegar, por exemplo, trocar cores. Não sei se dá para ver, mas existe uma variação de cor aqui, vocês não estão vendo. Mas imagina que eu posso, nos vértices, trocar também a coisa deles. Posso trocar a posição, por exemplo. Se eu tenho vértices assim, juntinhos. Se eu dizer que os vértices vão ficar 1.5 deslocados dos seus próprios pontos, eles vão aumentar na ordem deles, afinalmente. O que isso quer dizer? Se eu tenho um cubo, por exemplo. E eu digo, olha, o shader desse cubo vai pegar cada vértice e deslocá-lo 1.5 vezes da sua posição inicial. O que acontece com o cubo? Ele aumenta. Como isso é feito sobre cada vértice, ele vai operar sobre cada vértice, a placa de vídeo vai estender o cubo baseado no código daquele shader sem usar minha CPU. Tudo isso é feito dentro do código, dentro da placa de vídeo. Entendeu? É assim que funciona. Shaders é um mundo à parte. Tem gente que só faz shaders. Nada mais na vida. Ok? Então é um mundo à parte. Se você programar shaders muito bem, você é foda, vai ganhar dinheiro. Ok? Vamos lá. Nosso mesmo código aqui, vou pegar aqui minha fila. Ah, antes disso, eu vou... Ah, não vou jogar full screen não. Deixa eu falar. Na hora de criar um código que desenha coisas, eu vou precisar de algo mais. Quando a gente vai trabalhar com desenhos poligonais, que é o caso do 3D, a gente está sempre imaginando que vou trabalhar com um conjunto de vértices. Uma matriz, uma lista de vértices. Em DirectX, isso é chamado Vertex Buffer. Que é esse cara aqui. Esse cara vai ter os vértices que eu quero desenhar. Tá? Imagina isso. É o cara que vai ter os pontos, as minhas linhas, assim por diante. Ok? Esse cara aqui, o Effect, vai ter o shader. Ele vai ter... Tudo bem. Tem esses vértices. Qual é o shader que você vai rodar aqui dentro? É esse Effect. Ok? O technique, ele diz qual a etapa daquele rendering pipeline que você vai querer começar para fazer. Você vai ter vários ao mesmo tempo, de acordo com o shader. Serve para criar efeitos especiais e tal, mas no nosso caso, é um só. Esse cara aponta para ele. O passo diz... Legal. O rendering pipeline, ele é uma coisa que é feita em passos. Esse cara diz em que passo eu estou. para fazer algum controle, se você quiser fazer depois, é disso aí. O layout, ele está associado a como é que isso é montado na forma final, antes da apresentação. Tá? Eu tenho um canal de saída desse vértices que eu preciso manter antes de jogar o Direct 3D. É coisa interna dele. Tá? Isso aqui descreve para mim um passo desse, caso eu queira trabalhar junto com ele. Ok? Isso é necessário, todas as vezes, mas como eu falei, só faz isso uma vez. Sempre é isso, sempre é desse jeito. Tá? Só copiar e colar. Vou precisar também de uma estrutura para manter meus vértices. Para mim, um vértice é isso aqui. Um vértice vai ter a posição e uma cor. Eu posso ter cada face no meu quadrado, por exemplo, de uma cor diferente, se eu quiser. Ok? Também é muito comum essa forma. Vou precisar de novos métodos que vão fazer os passos necessários para eu desenhar. Deixa eu arrumar aqui. que são, inicie ou crie os meus vértices, crie os meus objetos, crie os meus elementos, que é esse carinha aqui. Depois, inicie esse pipeline de rendering. Comece a fazer, os que eu estou querendo fazer agora é para desenhar. Esse cara vai fazer isso. Seguindo, na hora de renderizar, o rendering de fato, agora, vai ser mais sofisticado. Não é só limpar com a cor azul. Vamos fazer um monte de coisa. Primeiro, eu tenho que dizer como é o meu layout que eu vou querer fazer. Esse é um padrão. Você pode usar vários, mas esse aqui é o default. Depois, eu vou ter que dizer também como é que é esses pontos que eu estou mandando para a placa de vídeo. Tem várias formas de representar polígonos no mundo 3D. Esse daqui é usar aquele esquema de triângulos, que é o mais usado. Mas tem outros modelos que você pode querer usar para aquela placa de vídeo. Depois, eu vou dizer qual é o buffer que contém os vértices que eu quero desenhar. Você pode ter vários buffers de vértices para você desenhar. Depois, eu digo, olha, aplica aí o passo inicial do meu rendering pipeline. Eu posso começar de passos depois, se eu quiser. E, por fim, eu mando o device desenhar o que eu mandei para ele. Seguindo. No clean, eu vou ter que também liberar esses objetos que eu criei a mais. Que é o vertex buffer e o meu layout. Eles também são recursos do SO. Eu tenho que liberar eles também. Deixa eu ver se eu esqueci algo. Legal. Agora, vamos criar os pontos ou os triângulos que eu quero desenhar. Esse cara aqui vai criar para mim os pontos que eu quero desenhar. Meus pontos são um vetor de vértices. Esses caras aqui iniciam um ponto com uma cor especificada. Eu vou criar três pontos, já que eu quero desenhar um triângulo. Esses são os três vértices desse triângulo. Feito isso, eu crio o buffer que vai conter esses triângulos. Tudo isso aqui é para criar esse espaço dentro da memória da placa de vídeo que vai ter os vértices que eu quero desenhar. Por fim, esse cara aqui agora vai inicializar aquele pipeline do jeito que eu quero. Ele vai dizer, olha, vai ter um arquivo aqui, que eu vou fazer ainda, que vai ter o código do shader. Então, pega esse arquivo, compila ele e manda para a placa. Depois, eu vejo quais são as técnicas de passos que tem nesse código que eu compilei. Vou precisar disso depois para desenhar. Crio meus elementos. Eu vou fazer assim, eu crio a forma como eu interajo com o shader. Vou falar um pouquinho disso aqui depois. Apenas aceitem que há uma interação entre o código que roda na placa de vídeo e o código que roda dentro aqui da CPU. Crio layout, isso também é padrão. E só. Se tudo ocorreu bem, eu devo conseguir rodar. Eu acho que eu esqueci alguma coisa, mas vamos ver. É, esqueci algo. Uma coisa ruim do TurekX é que quando ele trava, ele trava mesmo. Então, vamos ter fé aqui no Windows que ele vai se recuperar. Para não perder tempo, eu vou pegar o códigozinho já nesse ponto. Eu não sei o que eu errei aqui. Esqueci algum passo. Esse cara aqui. Vou aqui na minha cola, eu tenho esse cara aqui. Então, o que é que eu fiz? Criei a geometria, ou seja, criei os pontos que eu quero desenhar. Configurei o pipeline que eu quero fazer, que é um pipeline padrão, nada especial. Eu, agora, na hora de criar o pipeline, eu falei que tem um arquivo que tem um código do shader que eu quero rodar. E eu preciso adicionar esse arquivo. Esse cara... É esse cara aqui. Ah, cadê ele? Esse cara é esse cara aqui. Eu vou copiar ele aqui para a gente ficar vendo ele. Esse cara, ele tem um código do shader, que é essa coisa linda aí. Se você acha ser estranho, você precisa ver shader aí como é que funciona. Tá? Esse é o código que roda na placa de vídeo. Ele não roda na CPU. Todo shader, ele tem uma saída, ou melhor, uma forma de intercâmbio de informações entre a placa de vídeo e a CPU. E ele tem código que roda em cada passo daquele pipeline. Lembra que, na figura que eu mostrei, ele faz primeira geometria, depois pixel, joga na tela. Esse cara aqui, é o cara que roda na parte de geometria, na parte de vértices tal. E o que ele vai fazer aqui, basicamente, é criar, vamos dizer assim, deslocar os vértices ao longo de um tempo, para eles se unirem no ponto central. Apenas abstraiam que isso funciona. Ok? Vamos rodar. Se tudo correu bem... É... 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 Deixe-me ver que tá errado ainda. Deixe-me ver que tá aqui. Tá lá. Que aqui. Que, que. Que, que. Não sei o que está errado Deixa eu tentar mais uma vez Deixa eu olhar aqui uma coisa Boa, deixa eu ver aqui Boa, garoto Já mudou o erro? Isso acontece às vezes quando Tem alguma coisa Assim que está inicializado Deixa eu ver aqui A minha cola Se eu esqueci alguma coisa Legal Deixe-me avançar um passo aqui Deixa eu ver se isso conserta Algo muito bizarro está acontecendo Vou fazer aqui uma Uma apelação grande Desculpe aí Vou dar um pulinho aqui Eu queria chegar a isso Passo a passo Mas Não vai dar tempo Porém a gente pode Vamos dizer assim Fazer um passo a passo Nesse código aqui Ele aumentou um pouco Desde o nosso último passo Mas O que é que eu faço Aqui Para chegar nisso Olha só o que está acontecendo aí Eu tenho um cubo Que primeiro Ele está Alternando o vértice Ao longo do tempo Certo? Ele está rodando Mas imagina O ponto dos meus vértices Estão se mexendo Se emboscados ao longo do tempo Ele também tem uma textura Óbvia Ele também tem uma luz Aqui está mais claro Que aqui Está vendo isso? Ok? Está bem natural Vamos ver um pouquinho Como é que a gente chega Nisso Eu tirei o modo janela O modo full screen Para ficar mais fácil É A gente brincar com isso Primeira coisa É que Se eu tenho um cubo A minha geometria é outra Ó O meu vértices de pontos Lembra do vertex buffer O vértice de pontos Agora é outro Isso aqui São os pontos De cada face Daquele cubo O cubo tem seis faces Não é isso? Eu tenho aqui O código E cor De cada face Daquele cubo Legal? Isso acontece por quê? Deixa eu voltar aqui A A A isso aqui Quando eu quero que uma coisa se mexa Na tela Isso em geometria A gente chama de transformação Basicamente é Pegar um ponto Pegar um vértice E transformá-lo em algo Transformar Quer dizer Ele está aqui Vai ficar aqui Ou ele está assim Vai ficar assim Ou ele está assim Vai ficar assim do outro lado E assim por diante É transformá-lo Tá? Tem várias transformações Várias formas de você criar Transformações Em geometria Mas além disso Eu estou preocupado também agora Já que eu estou trabalhando com 3D De fato Em projeção A projeção é Dado Aquela coisa 3D Como é que isso aparece Em algo 2D Com a minha tela? Como é que isso é projetado Lá dentro? Tem uma série de fatores Que influenciam A projeção De algo 3D Em 2D A geometria também é responsável por isso Opa Isso é feito Vamos dizer assim Falando matematicamente Usando matrizes Lendo de matriz Segundo legal Álgebra Lula A Tal Serve para isso Tá? Dado a matriz Que define a transformação Tá? Isso é aplicado A cada ponto A cada vértice Da minha cena Então Imagina o seguinte cenário O meu jogo é Um Gears of War Então Eu tenho um monte de polígonos Que definem o mapa As explosões Os tiros O jogador Tudo Tudo é polígono Tudo é vértice Eu pego tudo isso Crio um buffer De vértice E empurro na placa de vídeo Placa de vídeo Te vira Desenha isso aí Pá Há formas Claro De você empurrar Na placa de vídeo Que não seja um estupro Nela Mas A ideia é essa Tá? Uma vez que eu faço isso Empurrei tudo isso aqui Depois eu vou dizer para ela Olha a placa de vídeo Está vendo tudo isso aqui Isso aqui Tem que ir para a tela Assim Porque Para isso aqui A câmera está aqui Focando nesse ponto Tudo isso aqui Vai ter que virar Isso Toda essa coisa Matemática É feita Com matrizes Isso é feito Pela placa de vídeo Então Essa apoiação aqui embaixo Basicamente diz Dado Os meus vértices Dado uma matriz Que define O meu mundo Como é que eu estou olhando Onde é que eu estou Tal Como é que a projeção Gere para mim Os pontos 2D Na minha tela De cada vértice Que você vai desenhar Isso é feito também O tempo todo O tempo todo O tempo todo Então É muita matemática Provida Por isso que a GPU É algo Que tem que ser tão potente Porque é nisso Que ele perde tempo Fazer toda essa matemática O tempo todo Tá São só uma opção O que a gente viu Ele vai rodando Vou falar um pouquinho Como é que é E outra coisa Também que é importante A gente falar É o Zbuffer Se você programa games Você já viu o termo Zbuffer Zbuffering É a técnica que diz Se uma coisa está atrás De outra Esse cara aqui Os pixels dele Não devem aparecer Na tela Porque ele está Atrás de algo Pode parecer óbvio Mas na placa de vídeo Tudo é polígono Então Eu desenho isso E desenho isso Agora se isso Vai ser projetado Na tela É outra coisa Uma forma fácil De fazer isso É usar o que a gente chama De Zbuffer O Zbuffer Ele faz o seguinte Ele cria uma tela Uma textura Uma coisa 2D Com os pixels Que vão na tela Esses pixels São calculados De trás pra frente Se tem algum pixel Vindo lá de trás Que já está aqui Quem tiver atrás dele Não vai poder entrar mais Porque já tem um pixel Na frente dele É feito Pixel a pixel Porém Matematicamente Pela placa de vídeo Em direto 3D A gente tem que criar O Zbuffer Tem funções Claro Que te criam o Zbuffer Mas a matemática Envolvida no Zbuffer Também é criado Em direto 3D Ok Então Eu vou também Falar um pouquinho Nisso aqui E outra é a luz Você tem várias formas De luz Pra trabalhar em 3D Tá Mas Luz Sempre é aplicado A normal De um vértice Quem sabe o que é normal 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 É aquele vetorzinho Que dá Verticalmente apontando Um plano E assim por diante Serve pra isso De geometria Então A normal Normalmente É o lugar Onde a luz Vai aparecer Então Se o plano Se inclina A normal Vai junto A luz Que incide sobre ele É aplicado A essa normal Aqui É por isso que a luz Se mexe Quando um plano Se mexe Por exemplo Ok E a textura Ela é um elemento 2D Que é aplicado Sobre o vértice Aqui Esse Esse cara aqui Ele é Composto de dois triângulos Tá Essas coordenadas Aqui da textura São aplicadas Sobre esses triângulos De forma A dar a ilusão De que ele é uma coisa chapada Um quadrado Mas na verdade São dois triângulos Concordenados Que formam um plano Como um todo Tá Porque No esquema que a gente está usando De 3D De coisas definem triângulos Tudo é um triângulo Mesmo um quadrado Só que é composto Dessa forma A textura é aplicada Para as coordenadas Que você definiu Também Automaticamente Em código Isso é assim Criei a minha geometria Todos aqueles pontos Do cubo Para ficar mais fácil Tem um recurso Do do X3D Chamado Não vertex buffer Não buffer de vértices Mas buffer de índices O que eu quero dizer Você pega um monte de vértices Joga na placa de vídeo Pá Pula lá dentro Ok Quanto mais memória Melhor Claro Mais vértices Você consegue trabalhar Para ficar mais fácil Referenciar Aquele vértice Aquele triângulo Eu uso um índice Então Dados os vértices Eu digo Olha a placa de vídeo Desenha O vértice 1 O vértice 2 O vértice 3 Não os pontos Mas a referência Para ele Essa referência É o que a gente chama aqui De Vertex buffer index É o índice de vértices Da placa de vídeo É como ela é feita Internamente Isso aqui Me cria Esses índices Para cada lado Do meu cubo Crio isso aqui E jogo Para a placa de vídeo A textura Também É uma linha Da placa de vídeo O arquivo De imagem Vai Do seu código Lá para dentro da GPU Em direct 3D E ser feito Criando Um recurso Um recurso É algo Visual Algum efeito Alguma imagem Alguma textura Que é jogada Dentro da GPU Eu posso criar um arquivo Um recurso A partir de um arquivo Usando Essa função Tudo isso feito Tudo empurrado Na placa de vídeo Eu vou desenhar O desenho Isso aqui Ou seja O ato de fazer Com que ele se mexa Com que ele aparece na tela É feito Pelo shader O shader Que a gente usa Ele é um pouco mais sofisticado Do que normalmente é Mas ele tem uma coisa chave Aqui Ele tem um parâmetro aqui Que é A textura Que é aquela imagem Que eu criei Usando aquela API Isso vai aqui para dentro E eu tenho também Minha matriz De transformação Qual é a matriz Que eu vou usar Para desenhar aquilo Se a matriz muda Todo meu mundo muda Então mudando a matriz Eu mudo coisas Lá dentro Isso aqui Chega no shader Via Esses caras aqui Na hora de inicializar Eu defino Isso aqui Para empurrar Lá dentro Para o shader Parâmetros que eu criei Aqui dentro E aí Eles se falam Entre shader Código Está rodando a CPU E assim por diante Para esse cara Aqui especificamente No meu método Render O que ele faz Aqui É Tem uma textura Que vai mudar Ao longo do tempo Basicamente O direct 3D Me dá funções Para criar matrizes Para de forma mais fácil Então Crie para mim Uma matriz de rotação No eixo Y Faça essa matriz Vamos dizer assim Faça a minha câmera Olhar Para um certo ponto Essa câmera Vai fazer Uma perspectiva Na minha tela De tal jeito Posso ter várias Formas de perspectiva Multiplique tudo Faça aquela operação De Juntar tudo Numa matriz Só Jogue isso Para minha Meu shader Manda ele fazer Desenhe Jogue na tela Tudo isso Vai dar isso Então O que é que isso faz Isso faz Uma renderização Completa De um cubo Iluminado Em 3D Texturizado Somente Com GPU O seu jogo Vai ter que criar Um vertex buffer Imenso Dado um mapa Que você vai criar Em algum editor 3D Softificado Carregar um monte Textura Usando lá Aquele método Resource from file Empurrar tudo isso Para o mapa de vídeo Aplicar um shader Que vai fazer Com que o jogo Fique como você quer Manda desenhar Tudo isso é feito Usando Esse código aqui Se você modificar Se você modificar O shader Esse cara aqui E você modificar E você modificar Os meus vértices Que você não vai criar Em código Você vai ler Isso De algum arquivo Gerado pelo Maya Por exemplo Pimba Você tem um jogo Que roda Nativamente no Windows Todo rodando Em GPU Ou seja Você consegue De fato O máximo poder Que você tem Na sua placa gráfica Garantido Porque Todo esse trabalho Que foi feito Ele é repetitivo Ele é feito Uma vez só Mas uma vez que você fez Uma vez que você entendeu Como é que a mecânica funciona Tudo se resume a Criar shaders Ler vértices Ler texturas E mandar ver Toda essa aranha Era Para isso Tem quanto tempo ainda? Tem mais coisas? Está online Se você google usar Vai ver um monte de coisas Mas Isso aí É fundamental Isso vai estar no site Da Cramus Para depois Não precisa copiar Nem nada não Mas a ideia aqui é o que? Toda essa mecânica De código em C Código do Windows Mensagens Vértices Devices Buffers Swap chain Texturas Shaders Toda essa aranha É junta Desse jeito Isso é feito Normalmente Uma vez só Na sua engine Uma engine Em um game Faz isso Você não vai na unha Criar todos os vértices Que vai criar Para o meu Deus Tá Mas é isso Que sua engine Vai ter que fazer Uma vez você cria Uma engine legal Baseada em GPU Tá Você alimenta ela Com coisas E aí Está próximo De um guise of war Na sua vida Tá Não é só isso Claro Tem um monte de coisa Você vai ter que trabalhar Com som Com entrada do teclado Mouse Joystick Rede De animação Um monte de coisa Mas tudo é baseado Nisso aí Tem muito shader Já pronto Você não precisa criar O shader Que vai iluminar Minha cena Com a luz Do sol Está feito já Tá Você vai ter que saber Usá-lo No seu código Você não precisa criar O shader Que vai fazer Que meu cubo Exploda em pedacinhos Já existe Pega Copia E manda ver Tá O que você vai ter que fazer É ele entrar no seu código Desse jeito Tá Fazer as entradas e saídas Trabalharem pra você Desse jeito Tá Programando Algo desse tipo Ok Meu tempo já foi Mas Perguntas Microfone Microfone Minha voz também Joga Embaixo Embaixo Não Vai Ver Vê se ele desligou Aí embaixo Tá ligado Tá ligado Ok Todo esse suor Foi pra isso Mas Vale a pena É um jogo 100% de GPU Tem a parte CPU Que é Windows Carregar arquivo Tal mas É menor Tá Toda a parte do seu jogo A parte que interessa Tá Em GPU E aí Desligou o meu agora Alô 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 Desligou o meu Mas toda a parte De O ato de criar Shaders Como falei É uma ciência A parte Aí É outra coisa Mas tem shader Tão vendo Tem shader Ficando sem voz Já Alô Opa Agora foi Tem shader Que pega Por exemplo Uma malha De um objeto Humano 3D Faz ele andar Por exemplo Tem shader Que faz ele Se mover Lutando Pulando Sei lá Tá Tudo em shader Cara Nem imagina Perdoa Quantas linhas Tem uma Uma engenha de foderosa Cara É foda Tá Sim é possível Alô Alô Opa Cortou Correto Isso Isso Certo Correto No render Você quer no render Você quer os objetos E o buffer Que você vai mandar Para a plaga de vida Naquele momento Já não é mais aquele Já é outro Entendi Você pode Você pode em shaders Criar vértices Tá Mas normalmente Você fez um código Que vai ter Uma lógica do jogo Mais sofisticada Você vai criar um buffer novo Com esse objeto novo Vai jogar de novo Para a plaga de vídeo Tá Mesma coisa Tirar Então você também Tira vértices Em CPU Normalmente Agora tem shaders Que fazem Por exemplo Tá muito longe O objeto Vamos supor Aquele objeto Tá com Sei lá Sem vértices Mas tá muito longe Vai ficar pequenininho Põe um vértice só Põe um quadradinho Somente Também é um shader A gente chama de Load Controle de tomada Qualidade Em shader De acordo com a distância Ele vai Reduzindo o polígono Automaticamente Olha É Não Olha Para shader Tem a ferramenta Da NVIDIA Quando você baixa O DefQ da NVIDIA Tem uma ferramenta Que você depura Shaders Você testa Na hora Que é bem legal Usando Essa linguagem HLSL Tá E o mercado É muito bom Só que é bem específico Imagina por exemplo Você vai fazer Num jogo Aquela visão De calor Quando o cara Tá num Sniper Por exemplo Você abre aquela Zoom Que tem visão do calor Aquilo é um shader Tem um cara Que só faz aquilo Então é algo Bem específico Tá Tem shaders Mais populares Por exemplo Fazer um shader De animação De um cara Andando Esse é bem popular Já tá feito Mas é algo Que você pode Querer fazer Mais eficiente Enquanto em DirectX Mesmo É difícil você criar Código direto Em DirectX Você vai pegar Um código já existente E você vai Estendê-lo De alguma forma Pegar alguma engine Já criada E estender De alguma forma Não vai fazer do zero Como a gente fez aqui Tá Então é complicado Depende muito Uma empresa De um jogo AA Tipo A Tem espaço Pra isso Tá E um jogo Mais simples Não Tá Shaders É legal Tá Mas como você tem Muito criado É difícil ter Um shader novo Assim Algo Sei lá Fantástico Por exemplo É difícil Mensurar isso Mas você vai ter que Depurar um shader Criar variáveis Pra ele Isso sim Vai ter que fazer Tá Vai ter que pegar o shader E adaptá-lo Ao seu código Ou a sua engine Isso sim Tem trabalho pra isso Usar e configurar Vamos dizer assim Do que criar algo do zero O tempo todo Beleza Obrigado pessoal